A Natália Mendoza tá comigo e a gente vai trazer dois casos, outros dois casos de crianças engasgadas e que foram salvas aí por policiais militares, né? Esse caso aí, gente, olha aí, isso aí no Jardim Atlântico, região sudoeste de Goiânia, olha, o policial acabou ajudando ali, né, a salvar um bebezinho engasgado, né? Esse aí é um dos casos, olha aí, o desespero da família, né, o policial chegando, a policial chegando em casa e acabou aí sendo procurada pelos vizinhos desesperados. Me dá um outro vídeo aí que mostra um outro caso também, olha aí, o casal chegou na moto com a bebezinha engasgada nos braços ali, o homem pegou ali a criança, entrou no batalhão ali pedindo socorro, né? Imediatamente, as policiais que estavam ali, né, elas começaram as manobras ali com essa criança e tudo mais, né? Agora, o que a gente sempre pergunta aqui, né, Natália, por que será que nós não somos treinados para isso? O que fazer numa situação dessa, Natália? É, primeiramente, manter a paciência, né? Vamos falar desse caso que aconteceu no Jardim Atlântico, estou aqui com a Tenente Raina, que é essa policial que aparece aí na imagem, essa mulher até então, né, a gente pode falar assim. Tenente, você estava chegando em casa quando esses vizinhos desesperados vieram buscar ajuda, como é que foi essa situação que aconteceu lá? Isso, eu estava chegando em casa, né, depois do trabalho, e quando eu fui entrar na minha garagem, o vizinho veio gritando, pedindo socorro. Ele já sabia que você é policial? Ele sabia. E logo atrás dele, a avó da criança, com a criança nos braços, dizendo que a criança havia se engasgado e não estava respirando. Agora, vamos falar dessa criança, porque eu até perguntei aqui para a Raina, você é mãe? Ela falou, sou, tenho um filho de dois aninhos e tudo mais, já passou por experiências diferentes, mas nunca, assim, de engasgo. Esse bebezinho era muito pequenininho. Muito pequeno. Além dele ter 14 dias de vida apenas, a avó ainda informou que ele era prematuro. Então, quando eu peguei ele, muito frágil, muito pequeno, muito frágil. Na hora, o coração acelera. Acelera, gela, né, e a gente tenta manter a calma e o equilíbrio para poder agir com o máximo de cautela possível. Mas o principal medo, inclusive, era dar força na qual aplicar ali durante a manobra para ser bem-sucedida e não causar outro tipo de ferimento no bebê, né? Isso que você fez para poder desengasgar essa criança, você aprendeu em algum lugar, participou de algum curso? Porque eu sei que vocês também, vez ou outra, participam de cursos assim. É necessário que vocês saibam também, né? Vocês também participam desse tipo de ocorrência, as pessoas pedem ajuda para vocês, como no caso desse vizinho. Você já sabia fazer isso? Já tinha alguma experiência? Nos treinamentos da polícia militar, né? Nos cursos de formação, no curso de força tática, inclusive aqui no Corpo de Bombeiros, a gente passa por alguns treinamentos de primeiros socorros e em todos eles a gente treina manobra. Mas eu nunca imaginei que seria necessário colocar em prática, principalmente com um bebezinho tão pequeno. O que você fez ali na hora? Qual foi a orientação? Enfim, o que você teve que fazer? A princípio eu peguei ele para verificar se realmente ele não estava respirando e quando eu vi que ele não estava e estava com os dedinhos já gelados e meio roxos, eu procedi à manobra de Hamlet, né? Virei ele no antebraço, segurando a cabecinha e tentando dosar a força para fazer a manobra até que ele voltasse. E aí em determinado momento eu virei ele para cima, eu mexi no peitinho e ele espichou as mãozinhas e voltou a mexer. Aí eu verifiquei, ele tinha voltado a respirar, graças a Deus. Você também deve ter dado aquela respirada mais funda, né? A vó, todo mundo ali, porque bate o desespero. A avó, o vizinho estavam todos desesperados ali, né? Pedindo a Deus no momento para ajudar, mas realmente eu respirei aliviada quando vi que tinha dado certo. É um alívio. Eu acho que a situação fica ainda mais desesperadora quando você está tomando conta de alguém como essa avó, né? Porque quando acontece com a mãe, parece que a mãe já tem um instinto ali, mas quando é você cuidando do filho de uma outra pessoa, a sensação é de que é algo muito mais difícil. Eu imagino que o desespero dela estava muito grande mesmo, mas graças a Deus no final deu tudo certo. Que bom! E a gente está aqui no Corpo de Bombeiros para ensinar você de casa o que fazer principalmente com o bebezinho recém-nascido. Estou aqui com o Tenente Rodrigues. Ele está aqui com uma boneca, né? A gente pode dizer assim. O Tenente, você ministra cursos inclusive a respeito disso. Qual é o principal cuidado que a gente tem que ter quando se trata de recém-nascido, nesse caso prematuro, menor ainda, ou bebês ali de um mês, dois meses, três meses, que ainda são muito molinhos? Bom, boa tarde a todos. Antes que a gente fale das manobras propriamente ditas de desengasgo, é importante que a gente traga sempre a importância da prevenção, né? Em relação aos bebezinhos recém-nascidos, aos prematuros, independente de serem prematuros ou não, a gente não tem muito como fazer a prevenção a não ser estar presente para aquela criança. Observando ali, né? Cuidando, né? Para que ela não coloque nada que ela não possa engolir na boca. Alguns manuais de primeiros socorros, eles trazem a informação de qualquer objeto que tenha capacidade de passar pelo interior de um rolo de papel higiênico, é capaz de engasgar uma pessoa ou uma criança. Agora um bebezinho muito pequenininho, toma leite, né? Seja o leite materno, seja a mamadeira ali com fórmula. E quem oferece geralmente é quem está cuidando ali, a mãe, a avó, uma babá, até porque o bebê ainda não tem aquela coordenação de segurar a mamadeira e tudo mais. É leite, só leite e mais nada. E mesmo leite pode causar engasgo. Sim. O engasgo, ele não depende do a gente ser sólido ou líquido, né? Duro ou mole. Ele vai acontecer exatamente porque existe no nosso corpo uma comunicação entre a parte que respira e a parte que engole. E aí esse corpo estranho, que assim a gente chama, né? Ele para naquele lugar e aí ele dificulta a passagem de ar. Mas aí pra desengasgar, se for algo líquido, é uma manobra? E se for algo sólido, é outro? Não. Independente do agente causador do engasgo, as manobras de desobstrução de vias aéreas, que a gente chama assim, né? Mas pra desengasgar, a gente faz sempre as mesmas manobras. Vamos mostrar aqui como é que funciona. A gente estava batendo um papo, eu falei pra ele que só esse mês, na verdade mês passado, eu fiz três reportagens sobre engasgo e você me falou que foram quanto? Foram mais quatro. Porque tá acontecendo demais. Tem acontecido bastante, infelizmente. Importantíssimo a gente entender essa manobra, lembrando que a gente tá falando de bebezinho, viu gente? A manobra para adulto, isso aí é uma outra conversa. Vamos falar do bebê aqui, o que a gente tem que observar? Bom, então, mais importante do que a gente saber as manobras é a gente identificar que ele tá engasgado, né? Então, nesse sentido, é importante a gente olhar os bebezinhos, eles ficam molinhos, né? Parecendo como se fosse um bonequinho de pano, bem molinho. Olha de frente. De frente. Bem molinho, geralmente a cabeça vai tá caída pra frente e os braços moles. Pode tá mais roxinho? Geralmente ele está mais roxinho, tá? A gente chama o nome, o nome bonito disso é cianose, mas pra gente tá roxo? Então, isso é o indicativo de que ele não tá respirando de forma adequada. Então, o que que a gente faz? Para crianças pequenininhas, bebezinhos, a gente coloca ela sobre o nosso antebraço dessa forma. Perninhas abertas. Pernas abertas e encaixadas, como se a criança estivesse montada no seu braço. Essas dedos da mão, eles vão empurrar o queixo da criança pra trás, porque isso aqui é que vai permitir a passagem, a saída do corpo estranho. E essa perninha eu vou segurar com o meu braço, pra que ela não caia. Então, eu vou segurar ela nesse sentido e sempre com um bumbum mais alto do que o ombro. Força da gravidade. Força da gravidade. Por isso que a gente assume essa posição. Para as pessoas que ficam muito nervosas e não têm a capacidade de ficar desse jeito, pelo risco da criança cair, a gente orienta que a pessoa sente, faça a mesma manobra, ou então se ajoelhe e proceda da mesma forma. E aí, sentada, a pessoa tá sentada aqui, ela pode colocar, apoiar nas coxas aqui? Pode. Aí ela vai sentar e apoiar na coxa. Ajoelhada, ela também vai apoiar o braço na coxa, né? Mas é importante sempre o bumbum mais alto do que o ombro e as mãos, ó, sempre levantando o queixinho da criança pra trás. E é aí que a gente começa a dar aqueles tapinhas super de leve. Não precisa ser tão de leve assim, porque o intuito do tapa é que ele produz uma vibração na parte respiratória e esse corpo, ele movimente lá dentro em direção à parte de fora do corpo. Então, não pode ser fraco demais, ao ponto disso não ser efetivo, e também não pode ser forte demais, porque aí a preocupação da atendente Rainha se concretiza, né, de gerar algum dano. Então, a gente tem que fazer cinco tapas nas costas, entre as escápulas, né, no meio das costas, no sentido da cabeça. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Aí eu fiz esse movimento, eu vou deitar ela sobre o meu outro braço, também segurando a perninha pra que ela não caia, e entre os mamilos eu vou apertar cinco vezes. Devagar também. Dois, três, quatro, cinco. Sempre o bumbum mais alto do que o peito. E nesse momento, eu olho na boca dessa criança pra ver se eu vejo o objeto ou o líquido que tá fazendo a obstrução. Se eu for possível visualizar, eu vou pegar, pegar com o dedo em pinça. Eu não introduzo só um dedo, pelo risco de introduzir ainda mais esse objeto que tá lá dentro. Então, é sempre com o dedo em pinça. Não resolveu, eu volto pra primeira técnica. Reposiciono a criança, mãozinha aqui no queixo dela, sempre mantendo a boca aberta e pra trás, a cabeça hiperestendida, que a gente fala. Bumbum mais alto do que o ombro. E faço novamente os cinco tapas. E você vai repetindo isso aqui até perceber que a criança desengasgou. Mas e se não der certo, a orientação é... Aliás, desde o começo, a orientação é já ter alguém ali falando com você. Então, a forma melhor da gente trabalhar isso seria... Identificou a criança engasgada, o primeiro ponto é solicitar ajuda. 190, como os senhores já viram, estão preparados pra atender esse tipo de ocorrência também. E 193, tá falando. E tem que falar um número. Não adianta só pedir ajuda. Porque muitas vezes, no momento de emoção, as pessoas não lembram qual que é o ramal do bombeiro ou da polícia. Então, 193 ou 190. E também 192, que é o SAMU, também pode ajudar. É importantíssimo, seria que todo mundo tivesse esse curso, tivesse a possibilidade de experimentar. Nem que fosse com um boneco como esse aqui. Às vezes em casa, vai treinando aí. Porque quando o susto vem, manter a paciência realmente é difícil, né, Loares? O inicial, ela conseguiria com o boneco que o bombeiro tá usando, repetir, mostrar mais ou menos. Como é que ela fez com a bebezinha que ela conseguiu salvar? Você consegue fazer aqui com essa boneca? Eu acho que na hora veio a inspiração e você deu conta, minha irmã. Mas tenta fazer aí. Como é que foi? Na hora não sai exatamente como ele mostrou, né? Mas... Resolveu. É, mais ou menos isso aqui. E a principal preocupação era na força que ia ser aplicada aqui nos tapinhas. Ela já tá batendo assim, mas lembrando que a orientação é aí que bater um pouquinho empurrando pra frente, né? E na hora de virar, eu tentei fazer o que o tenente mostrou, a pressão aqui, e nessa hora eu fiquei com mais medo do que dos tapinhas, inclusive. Porque o bebê era muito frágilzinho, muito mole, então meu medo de lesionar alguma costelinha, alguma coisa que não podia, nessa hora aqui eu coloquei menos força do que nos tapinhas ainda. A gente tem que saber dosar essa força, tanto nos tapas, quanto na hora de fazer a massagem ali na frente. Sim, é importante, né? Só que não existe na literatura uma medição pra isso. Ele não fala assim, ó, é 30 quilos, 20 quilos, isso não tem relato. O que eles falam é que a gente não pode bater forte demais a ponto de machucar, mas também não pode bater de forma leve demais, porque isso não vai ser eficaz. É, eu é que não gostaria de passar por uma experiência como essa, porque realmente deve ser muito difícil manter a paciência, né? Ter toda aquela questão de pensar no que tá fazendo, lembrar, talvez não porque tenha feito um curso, como é o caso de vocês, mas da orientação que a pessoa tá vendo agora em casa, enfim, mais que a gente tem que manter a paciência tem pra tentar salvar essa vidinha, né, Loares? Natália, e eu queria saber se você aprendeu, porque eu tô insistindo com isso aqui, gente, não é chatice minha, não. É porque eu quero que as pessoas entendam, entenda, a Natália é mãe, eu tenho sobrinhos, todo mundo, em algum momento da vida pode passar por uma situação dessa, e quanto mais a gente mostra, né, nós temos muita memória fotográfica. Natália, tenta aí, tenta ver se você aprendeu aí, Natália, porque eu tô aprendendo com você também, Natália. Menina Giovana vai fazer um ano sábado agora, e eu, quando estava grávida, paguei uma enfermeira pra ir lá em casa pra me dar esse curso, porque eu morria de medo dela engasgar, nunca passei esse susto, e sei que pode acontecer, né, a gente tá, enfim, sujeita a isso. Sei demais, ó, bota a perninha aqui, abertinha, segura aqui, ó, o que eu aprendi foi com dois dedinhos, assim mesmo, na boquinha, e vem aqui, ó, dando tapinha. Se precisar, eu tô sabendo como é que funciona, hein, vai dar certo, espero não precisar. Obrigado, viu, Natália, um beijo pra você, eu pedi pra que todos os três repetissem, porque às vezes a pessoa que tá ensinando, mostra de um jeito e você não, ah, mas só ele dá conta, não. Ou seja, todos nós, se a gente treinar, se a gente buscar informação, a gente consegue ajudar e salvar a criança. Parabéns aí para o bombeiro, para a policial também, que salvou essa bebezinha, olha aí o momento em que ela ajudou a salvar essa bebezinha. Obrigado, viu, Natália, um beijo pra você, muito obrigado aí pela informação. Isso deveria ser ensinado em escola, isso deveria ser ensinado pra criança aprender desde pequenininha como fazer um salvamento, como ajudar alguém que tá passando ali num momento difícil. Obrigado, Natália, um beijo pra você, muito obrigado.